Vamos agora até Porto Alegre, nós temos as informações da comitiva, o presidente Lula acaba de chegar à capital gaúcha, vejamos aí o que aparece na imagem, governador do Rio Grande do Sul aqui à esquerda da tela, ao lado do governador o presidente da república, ao lado direito ali vocês estão vendo Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara, presidente do Senado, Bruno Dantas aqui no canto direito da tela, presidente do Tribunal de Contas da União, lá mais à frente outros ministros envolvidos nessa chegada, temos aqui ministro da Defesa no canto esquerdo na tela de camisa azul também aparecendo, ou seja, toda a reunião neste momento das autoridades que estão chegando ao sul do país, Basília, esse é o segundo momento que nós vemos o presidente Lula lá atrás, ministro de Portos e Aeroportos, conversando também com o Arthur Lira, o segundo momento que nós vemos o presidente chegando ao Rio Grande do Sul, anteriormente a Santa Maria, agora eles estão em Porto Alegre, para compreender o que está acontecendo e o que fazer, né Basília, pelo povo gaúcho. A imagem ilustra a necessidade, e aí repetindo até um slogan que é do governo, de união e reconstrução, é isso que eles querem marcar, é uma tragédia nunca antes vista no Rio Grande do Sul e também no Brasil, exige níveis de esforços ainda não empregados em outras tragédias, desastres que levaram também morte, destruição, como em Minas Gerais, duas barragens indo ao chão, você tem seca, chuva, problemas ecológicos, ambientais no Brasil, agora o caso Rio Grande do Sul vai ter que ser utilizado como sem precedentes, também no nível de reação. Olha a imagem que está na tela da CNN agora, encaminhada para nós pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. É o presidente Lula abraçado com o governador do Estado, Eduardo Leite, conversando ali no início de articulações, mas no Tete a Tete, eles que durante a semana travaram uma discussão virtual ali, um alinhamento de informações, tem tido muita conversa por telefone também, Lula esteve no Rio Grande do Sul na quinta-feira, e agora volta domingo junto com a comitiva de ministros e com mais pessoas nesse grupo, né? Presidente do Congresso e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, diversos ministros, tem aí Casa Civil, Defesa, Secretaria de Comunicação Social e Desenvolvimento Regional já estavam lá desde ontem, então agora é para funcionar. Então se antes ficava muito no discurso e as tragédias, os desastres foram se avolumando, o caso de Rio Grande do Sul tem que ser utilizado como uma mudança de paradigma, é para não acontecer de novo. Então agora esforços políticos e financeiros vão ser empregados. É também uma imagem que é posta para a sociedade para que seja utilizada lá na frente como motivo de cobrança. Tá, vocês foram lá, sobrevoaram as áreas e tem toda uma mobilização logística para isso, né? Custo público também para que essas autoridades cheguem até lá com segurança. No que deu? Mais para frente, essa imagem e os discursos que estão sendo utilizados agora vão servir de plataforma de cobrança pública. O governo federal e o governo local estão nessa briga, né? Eles dizem que vão sim fazer diferente dessa vez.